A madrugada de Soretama voltou a ser agitada no setor de polícia. Tiago Coutinho de Oliveira, de 23 anos, conhecido como Tiago Gordo, acusado de roubo na cidade, foi preso por policiais militares e civis da região. Tiago foi parar na cadeia porque no último dia 8 deste mês, assaltou uma moradora de posse de uma arma branca. Fizemos levantamento sobre um roubo que aconteceu aqui em Soretama. Uma senhora foi abordada por ele, ele estava com a faca na mão. Então, fizemos levantamento, descobrimos onde ele morava, pedimos o mandado de busca, a prisão dele e conseguimos prendê-lo ontem pela manhã, bem cedo, bem de madrugada. Não ofereceu resistência porque a casa foi ser agitada. Ele tem histórico de outros crimes além desse, delegado? Bom, por enquanto não. Esse é o primeiro crime dele que a gente tem conhecimento. Por conta disso, nós divulgamos a imagem que se mais alguém tiver, foi vítima dele, ele tiver conhecimento de outros roubos que ele tenha cometido, que pode procurar a delegacia. A gente vai finalizar mais essas investigações. Ele levou um celular e objetos pessoais para comprar drogas e bebidas alcoólicas. O próprio preso fez a revelação aos policiais civis. Mas as operações da madrugada não pararam por aí. Jean Carlos Paulo Ouvídeo conseguiu fugir de um cerco policial militar e civil. Ele tem 19 anos, é acusado de ter cometido um dos homicídios registrados neste ano em Sooretama. No bairro Salvador, Jean pulou cercas de arame farpado. De acordo com denúncias, foi ele quem matou a tiros Eliandro de Almeida da Silva, de 28 anos, em maio deste ano. A polícia fez um cerco para prendê-lo, né? O que deu errado, delegado? Bom, nós tínhamos o apoio da polícia militar, inclusive, no momento. Mas a gente não tinha fechado completamente o cerco ainda, quando ele percebeu a presença da polícia. Então, no único local que ele tinha para fugir ainda, que a gente não tinha fechado completamente o cerco, ele se aproveitou e saiu desinvestadamente da residência, pulando a cerca de arame farpado e ganhando o campo e a mata. Para a polícia, Jean é dono de uma das bocas de fumo existentes no bairro Salvador. Já existe mandado de prisão em aberto por homicídio contra o acusado. Mas também devem pesar contra ele mais dois crimes, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.